Música Vamos imediatamente saber como jogam as duas equipes, o abraço lá do Fred, no Fábio, os dois jogaram juntos no Cruzeiro Cruzeiro que está escalado pelo técnico Celso Rotti no 4-4-2 com o Fábio, goleiro número 1 Aí o Cruzeiro tem o experiente Ceará como lateral direito, número 2 Na zaga do Cruzeiro, Léo número 3 e o Thiago Carvalho número 4 Completando a defesa, Everton número meia dúzia e já jogou no Fluminense em 2010 No meio campo do Cruzeiro na marcação, o Leandro Guerreiro número 5 Também no combate aos adversários, o Charles número 7 O garoto de 19 anos, Lucas Silva número 8 E um dos destaques do Cruzeiro, o argentino Montijo número 10, completando o meio campo No ataque do Cruzeiro, novidade hoje é a presença do Fábio número 11 no lugar do Borges Que está machucado e o Elton Paulista número 9, ele tem 6 gols no campeonato Esse o time do técnico Celso Rotti E o Fluminense, como vem para essa partida, o Fluminense que já tem 5 vitórias fora de casa no campeonato Fluminense escalado com o Diego Cavalieri, número 12 Garoto Wallace, número 16, é o lateral direito Na zaga, o Fluminense tem o Gun, número 3 E o Leandro Eusébio, número 4 Carlinhos, número meia dúzia, completa a defesa Carlinhos que jogou no Cruzeiro, o adversário de hoje Fluminense tem no meio campo, Edinho, número 5 O Jean, número 25, que fez o gol da vitória no último jogo contra o Palmeiras Thiago Neves, número 7 Ainda tentando recuperar aquele rendimento de anos anteriores E o Wagner, número 19 No ataque da equipe do Fluminense, o Samuel, número 31 E o Fred, número 9, o técnico é o Abel Braga A bola já vai rolar aqui no Estádio Independência A arbitragem do Paulo Henrique Godoy Bezerra O auxiliar Ângelo Rudimar Bec fica com uma das bandeiras E o Elton Nunes fica com a outra O Abfaria rapidinho, a bola já vai rolar O Celso Rotti, o técnico do Cruzeiro, diz que gosta de jogo com responsabilidades divididas Está se referindo a esse jogo com o Fluminense É melhor jogar contra um time que também vai para cima O caso do Fluminense, que é vice-líder? São dois grandes times O Fluminense quer assumir a ponta da tabela Tem time para isso, está embalado E o Cruzeiro quer se redimir com a sua torcida Eu tenho dito que a recuperação do Cruzeiro passa por um novo pacto com o seu torcedor Pela entrada em campo hoje, parece que o torcedor está disposto a apoiar Vamos ver se o Fluminense, que está aí com garra também, consegue sair para o jogo E a gente tem uma grande partida hoje E a gente está esperando aí um grande jogo entre Cruzeiro e Fluminense Por esse campeonato brasileiro que está na 17ª rodada São as últimas rodadas deste primeiro turno do campeonato, a primeira metade do campeonato Os jogadores tentam ali manter o aquecimento O Fluminense hoje joga com seu uniforme vermelho, com letras douradas E a bola já vai rolar aqui para o jogo Hoje teremos sete jogos pelo campeonato brasileiro, amanhã mais três partidas E agora sim, vamos lá, começa o jogo, bola rolando Cruzeiro e Fluminense, um clássico nacional Dois times de muita tradição, dois times de grandes torcidas se enfrentando em Belo Horizonte Imediatamente o Cruzeiro já busca o primeiro ataque Tenta tomar a bola no meio campo, Lucas Silva Garoto da base do Cruzeiro Ele toca atrás, o Fluminense inteiro recuado E a bola com o Léo Tocou na direita com o Thiago Carvalho Chega dando combate por baixo O Samuel Bola passa pelo Carlinhos Cruzeiro desce no meio campo com o Charles Daqui a pouco a gente vai passar os bancos das duas equipes O Fluminense optou por deixar o Rafael Sobis no banco de reservas O Samuel faz dupla com o Fred no ataque tricolor Everton Lá na frente com o Fabinho Substituto do Borges Toca com o Lucas Silva Gira, toca no meio campo com o Leandro Guerreiro Pode esperar, é um grande jogo entre Cruzeiro e Fluminense Cruzeiro na sexta posição no campeonato O Fluminense na vice-liderança Ligou pela bola o Fred, toca com o Wagner Fred de novo Foi puxado na frente do árbitro E a falta marcada É o campeonato brasileiro na décima sétima rodada O Fluminense vem tendo um bom desempenho como visitante E o Cruzeiro no estádio Independência Ainda não conseguiu uma sequência de grandes resultados Bate na bola o GUM Lá na frente com o Fred Tenta dominar, a bola escapa Entregou com o Samuel atrás Com o Wagner na esquerda Com o Carlinhos O Fluminense vai chegando Vai chegando bem O cruzamento Chegou para cortar o Ceará Botando pela linha de fundo É escanteio para o Fluminense Primeira chegada do Fluminense O torcedor do Fluminense Que está aqui em cima das cabines Fazendo muito barulho Já se empolga pela primeira vez Fred fica na área Marcação O Fluminense faz muitos gols de cabeça Ganha a bola por cima Viajando Tenta cortar o GUM Lançamento do Everton Montijo Lucas Silva para o Montijo Cruzeiro vai chegando bem Fabinho passou na direita O toque do Montijo para ele Fabinho arriscou Chutou cruzado Na trave Na trave Na jogada bem desenhada Um contra-ataque Que quase foi letal O Montijo preparou a jogada Para o Fabinho Que chutou cruzado E a trave salvou o Cavalieri Veja só Bola quica Antes do goleiro Explode na trave A primeira grande chance do jogo Foi do Cruzeiro Outra bola para a área Wellington Paulista tenta de cabeça Gol Wellington Paulista Do Cruzeiro Aos 3 minutos do primeiro tempo Estou falando É jogo quente Jogadores do Fluminense Correm para cima Do assistente O Cruzeiro comemora O Fred bate boca O Cruzeiro pula na frente Com o gol do Wellington Paulista Está furioso o Fred O capitão Olha a bola do Ceará Para a área Foi de lateral Para o Wellington Paulista Que tocou de cabeça O Cavalieri está reclamando Que o Wellington Paulista Fez de mão Olha lá Na hora de ajeitar a bola Veja por outro ângulo O Wellington Paulista Briga pela bola Chuta com o Gun Bota a bola no gol E o Cruzeiro Vence o Fluminense Por 1 a 0 Que início de jogo Bob Faria Vamos recapitular A jogada começou O Fluminense avançou Seus dois zagueiros Lá para tentar a bola aérea Lá na área do Cruzeiro Quando perdeu essa bola Jogada em altíssima velocidade O passe do Lucas Foi espetacular O Montijo Carregou essa bola Encontrou o Fabinho Lá na direita Livre E aí depois Na sequência A bola pela lateral Todo mundo viu Aqui no Independência Essa bola de lateral É quase que um escanteio Que nem um pouquinho mais fino Então a bola foi lá na área Para o Wellington Paulista Chegou na frente O Diego Estava ali na frente Na frente do Wellington E assim que ele Fez o arremate Ele disse Foi com a mão A imagem até agora É um pouco inconclusiva Vou confessar para você Vou ter que ver de novo Mas a defesa do Fluminense Parou e deixou A movimentação do Wellington Paulista Um gol que inflama A torcida do Cruzeiro E dá confiança Para o Cruzeiro Dentro de casa Depois nós vamos tentar Esclarecer esse lance aí melhor Para ver se foi com a mão Se ele dominou com a mão ou não Sétimo gol do Wellington Paulista No campeonato brasileiro Artilheiro do Cruzeiro No Brasileirão O Fluminense contestou bastante E o Fred Levou o cartão amarelo Por reclamação Samuel Toca na frente Com o Wagner O Fluminense chegando A batida Fábio Samuel de cabeça E na sequência O Lucas Silva Raspa na bola E tira de perto da área O Fluminense vai tentar de novo Daqui a pouco A gente vai ver mais uma vez O gol do Cruzeiro O gol marcado pelo Wellington Paulista Que agora É vice-artilheiro do campeonato Junto com o Luiz Fabiano Do São Paulo Junto com o Roger Da Ponte Preta Todo mundo com sete gols Na frente Com oito gols Estão o Alexandro do Vasco O Fred do Fluminense Que está aí em campo E o Wagner Love do Flamengo Torcedor do Cruzeiro Comemorando o gol Vendo o time reagir No campeonato O Cruzeiro Sexto colocado Vai subindo Vai chegando a 29 pontos Sinta o clima No Independência Lucas Silva Atrás com Leandro Guerreiro Vira o jogo Vira o jogo com o Ceará Lá na direita Bala ficou com o Carlinhos Tenta se antecipar O Charles Para tocar a bola É arremesso lateral O Cruzeiro segue Na sexta posição Na tabela O Fluminense segue Como vice-líder A intenção do Cruzeiro É tentar descontar A diferença Para o Fluminense Os dois times Entraram em campo Com o Fluminense Com nove pontos a mais Em relação ao Cruzeiro Esforço do Leandro Guerreiro A bola saiu Está pedindo bola Ali o Thiago Neves Remesso lateral Cobrado pelo Wallace Se apresentou ali O Thiago Neves Acabou perdendo a bola Na sequência O toque do Jean No meio campo Com o Edinho O Fluminense Tenta se acalmar Tenta sair Pelo lado esquerdo Com o Carlinhos Samuel Girou e tocou Na direita Com o Wallace Dominou A ameaça bater Toca com o Wagner Está ali no lado direito Levou para a perna Canhota E bateu para fora Bola pela linha de fundo Vamos saber quem os dois times Tem no banco de reservas Começando pelo Cruzeiro As opções do técnico Celso Rotti Olha só Rafael Rafael Donato Zagueiro O Diego Renan O Tinga O Alisson O Souza E o Anselmo Ramon Ele tem pelo menos Quatro jogadores Que podem mudar O jeitão do time O Tinga O Alisson O Souza E o Anselmo Ramon Daqui a pouco A gente passa também O banco do Fluminense Do Abel Braga Tenta dominar o Fred Foi agarrado Falta marcada pelo Atro O Fluminense cobra no meio campo O Cruzeiro já volta inteiro Para o campo de defesa O público é bom no estado de independência Para Cruzeiro e Fluminense Carlinhos Pressionado pelo Elton Paulista Edinho Esse é o Jean Tenta fugir ali do Lucas Silva Que vai atrás Jean Carrega a bola Carlinhos tentou chegar Ceará Bate na bola Ela vai ficando limpa Limpa no campo de defesa Do Fluminense Com o zagueiro Leandro Eusébio Já distribuiu ali com o Edinho Deixa para fazer a marcação No meio campo O Cruzeiro Com o Montijo Com o Elton Paulista E com o Charles Que está ali dando combate Enquanto o Fluminense Toca a bola A torcida do Cruzeiro Vai No placar Um para o Cruzeiro Zero para o Fluminense Tentativa de lançamento E a bola Limpa Limpa com o Fábio Esse jogo também Tem um duelo De grandes goleiros O Fábio do Cruzeiro E o Cavalier Em grande fase No Fluminense Bota a bola no chão O Charles Everton Tem mais uma chance Da equipe titular Vai descendo O Lucas Silva Toca a bola Lá na direita Com o Montijo Esperando a passagem Do Ceará Ali para ajudar E toca com o Ceará Que está perto Da linha lateral Tenta chegar A linha de fundo Por baixo O Carlinhos E aí aquela jogada Que a gente Chamou a atenção Saiu o último gol O lateral Aqui no Independência É quase que escanteio A bola na área Agora o Gun Fica mais atento Mais ligado Ali ao Elton Paulista Foi desse jeito Que saiu o gol O Ceará no lateral E o Elton Paulista Na área esperando a bola Toca do Fabinho Com o Ceará Tentou meter a bola Por cima Fabinho Bota no chão Para o Lucas Silva Demorou para fazer O passe Dividiu Wagner Carrega a bola Pelo lado esquerdo Toca na frente Com o Thiago Neves Fred corre para a área O toque mal feito Do Thiago Neves E o Léo Conseguiu tirar Carlinhos de cabeça Toque do Wagner Toque errado O Elton Paulista Para o Montijo O Elton Paulista Está na direita Querendo bola Montijo para ele Agora o Montijo Correu para a área Veio o cruzamento Pegou o Montijo No contrapé A bola ficou com o Gun Já tocou com o Edinho Que despachou com o Jean O Cruzeiro agora Desperdiçou um bom ataque Carrega a bola O Edinho Toca na direita Com o Wallace Aí no meio Com o Jean Wagner Quando o Wagner Pega na bola A torcida do Cruzeiro Baia O Wagner Que foi um dos principais Jogadores Do Cruzeiro Em 2009 Quando o Cruzeiro Foi vice-campeão Da Libertadores Agora está do outro lado A torcida do Cruzeiro Pega no pé Cruzamento do Carlinhos Na área Era para o Thiago Neves Se antecipou E tomou o Thiago Carvalho Na sequência Bate na bola o Charles Montijo Ajeitou para o Lucas Silva E disputou por baixo Foi desarmado Wallace Gol do Cruzeiro Marcado pelo Elton Paulista Daqui a pouco Você vai ver o gol de novo O Fluminense reclamou De um toque de mão Do Elton Paulista Quando ele dominou A bola na área Bola fica com o Leandro Guerreiro Everton Escapou da marcação Joga na frente Que saúde do Everton Chega o Gunda no combate Everton Ganha de novo Conseguiu superar Três adversários Bate na bola o Carlinhos E a bola está com o Léo Lucas Silva Charles Olha o Ceará Passando na direita Bom toque do Charles Cruzeiro chegando Vem o Ceará O cruzamento Rasteiro Pegou na bola O Carlinhos Mandou pela linha de fundo Rapidinho O banco do Cruzeiro O banco do Fluminense Já a gente já mostrou O banco do Cruzeiro O do Fluminense Tem o Ricardo Berna O Digão O Thiago Carleto O Diguinho O Fábio Braga O Matheus Carvalho E o Rafael Sobbs Tem um escanteio Para cobrar o Cruzeiro Cruzeiro do Elton Paulista Vai vencendo por 1 a 0 Fred voltou Para ajudar a defesa O Ceará vai para a cobrança Cruzeiro com cinco jogadores Na área Cobrança do Ceará A bola viajando Tentou bater na bola O Thiago Carvalho Leandro Eusébio Com a perna direita Manda lá para o meio campo Tentou subir ali O Thiago Neves E a bola ficou com o Fabinho Impedido Já vinha voltando Da posição irregular Já vinha voltando É legal a beça Olha lá A posição do Fabinho Estava voltando Vamos falar um português Mais legal Rogério Diga Jogadores agora aqui Do banco de reservas Do Fluminense Reclamaram de um torcedor Com apito Que está atrapalhando Estaria atrapalhando Enfim Confundindo os jogadores Aqui na defesa do Fluminense No último jogo Do Cruzeiro Jogo contra o Bahia No fim de semana Em Salvador Esse problema aconteceu também Normalmente o Apito Tem até um outro apito Em outro tom Né Bob? Um timbre diferente Para não ter esse problema Ele usa enquanto Autoridade policial Não toma providência De ir lá E convidar o cidadão A ser um pouco mais disciplinado Dá para a gente repetir o gol? O Fluminense reclamou O Cruzeiro comemorou o gol Olha a bola do Ceará Para a área Vai aparecer ali O Elton Paulista Repare se ele toca Com a mão ou não Ele tenta ajeitar A bola na área Olha lá Ele abaixa a cabeça A mão está ali do lado E na sequência Dá um toquinho Com o pé direito Mandando para o gol Deu para esclarecer agora? É Você reparou Que ele é atrás do gol Olhando para ele Daqui a pouco a gente fala Tentou subir o Elton Paulista A bola ficou com o Everton A bola bateu nas costas Do Wallace Lucas Silva Rolou atrás Leandro Guerreiro Vai pegar daí E a bola saiu à esquerda Do Cavalieri Você estava falando sobre A reclamação do Fluminense Em relação ao gol Você reparou ali Que atrás Exatamente Olhando para o Elton Paulista No melhor ângulo possível Estava o hábito assistente Olha lá Você vai ver que na hora Que o Elton Paulista chega Olha o hábito assistente Lá no cantinho da sua tela Olhando Na sequência da jogada Olha ele lá Atrás do Diego Então ele estava de frente Para isso aí Eu tive a impressão De que a bola bateu no braço Do Elton Paulista E acho que o hábito assistente Deve ter entendido Que não foi intencional E por isso ele não avisou O hábito Ou alguma coisa assim Mas eu acho que quando ele Vai ali se acertar Para cabecear A bola bate na cabeça E também no braço Para entrar Um para o Cruzeiro Zero para o Fluminense O gol foi marcado Aos três minutos Está parado o jogo Tem jogador do Fluminense Caído É o Carlinhos Lateral esquerdo Carlinhos Enquanto isso Você vê o O Jean pegando um recado Lá com o Abel Braga O hábito vai saber Se está tudo ok Lá com o Carlinhos Jogadores do Fluminense Falam Gesticulam O Abel continua falando Ao lado do campo Carlinhos está sendo atendido Fora do gramado Enquanto isso O Abel Braga já manda a gente Para o aquecimento Se o problema do Carlinhos For mais sério Já tem gente Que pode pintar aí Parece que é o Carleto Não é isso Marcos? É ele mesmo Já o Carleto Lateral esquerdo Está no aquecimento Toque do Leandro Eusébio Para o GUM São dois times Que venceram Na rodada passada O Fluminense Derrotou o Palmeiras Por um a zero E o Cruzeiro Fora de casa Derrotou o Bahia Mais uma vez o GUM Vai embora Pelo lado direito Montijo voltou Para marcar A bola com o GUM Corre muito Vai tentar evitar A saída Não conseguiu Bob Panorama do jogo A gente viu o Fluminense Ameaçar pouco Até agora O Fábio Olha aí Essa foi talvez A boa defesa Que ele fez até agora Em dois chutes Do Wagner O Fluminense chegou No primeiro o Fábio pegou E no outro O Wagner não mostrou Tanta potaria É, no outro Acho que o Wagner Não estava contando Com o salto do Charles Ali, né E acabou O chute teria sido Mais fácil Se ele tivesse Caprichado um pouquinho mais Eu vejo um Cruzeiro Muito mais aplicado Em campo Do que nas duas Últimas partidas Independentemente da vitória Sobre o Bahia O Cruzeiro Está com uma força De marcação Muito mais consistente Especialmente com o Lucas Ali no meio de campo O Charles está jogando bem Também essa saída De bola do Charles Está funcionando E sinto que o Fluminense Sentiu um pouquinho O golpe do gol Montijo Vai pelo lado direito Tenta passar pela marcação Passou por dois Arriscou de fora A bola subiu É incansável É guerreiro Montijo Foram dois Contra ele Mesmo assim Ele ganhou da marcação Olha lá Ganhou do Jean Ganhou do Edinho Os dois volantes Pegou embaixo da bola Ela subiu É tiro de meta Para a equipe Do Fluminense Se cobrar Aí o autor do gol Wellington Paulista Parte da torcida do Cruzeiro Pega no pé Do Wellington Paulista Mas ele já tem Sete gols Nesse campeonato brasileiro E já tem Vinte e cinco gols Na temporada É o artilheiro do Cruzeiro Na temporada O Charles vai tomar Cartão de bobeira De novo Amarelo para ele É um por jogo Tem calma o Charles A jogada já estava parada Foi uma entrada dura Realmente Pou baixo O juiz já tinha Marcado o lance Ele foi lá Para reclamar Olha aí a entrada E aí o cartão do Charles Foi o terceiro Viu Rogério Portanto está fora Da próxima rodada Do Cruzeiro Que será contra o Coritiba Lá no Conto Pereira E o Fred também Estava com dois cartões Amarelos Agora fica suspenso Para a próxima rodada Próximo jogo É contra o Esporte Em volta redonda Para o Fluminense O Fluminense vai fazer Três jogos seguidos No Rio Contra o Esporte Contra o Vasco E contra o Corinthians Está impedido ali O Thiago Neves Já subiu a bandeirinha Para ele A defesa do Fluminense Estava toda impedida Eles já estavam lá na frente Antes da bola sair Em vez de tentar Olha ali A bola parada Agora tem que rever Porque parece que o Thiago Neves Vinha de trás Viu Rogério Lá no meio O Fred estava impedido Mas o Thiago vinha de trás E olha o Cruzeiro chegando Com o Fabinho Já entrou na área Bateu com o pé esquerdo A bola aparentemente Foi desviada ali Pelo Cavalieri O Arbitragem está entendendo Que não Está dando tiro de meta O torcedor do Cruzeiro Está reclamando A gente vai ver o lance De novo Olha só Para o outro ângulo A chegada do Fabinho Ele tenta arriscar direto A bola toca Na mão direita Do Cavalieri Olha aquele lance Olha o Thiago Neves Tinha condição E a bola foi para ele Lá no meio da área O Fred está impedido Segue o lance Para a gente ver Olha lá E ele deu o impedimento Do Thiago O Thiago não estava não Outra falta marcada O jogo fica nervoso Trabalho para o árbitro Todo mundo se acha No direito agora De resmungar um pouquinho Com o Paulo Godói Bezerra O torcedor do Cruzeiro Volta a fazer barulho Um para o Cruzeiro Zero para o Fluminense Lucas Silva Toca de primeira Na frente Com o Everton Chegou a linha de fundo Cruzamento de pé esquerdo O Elton Paulista Está de cabeça Joga por cima do gol Subiu Subiu muito Agora foi aplaudido Pela torcida O gol marcado Pelo Elton Paulista Foi o único Da rodada Até agora No outro jogo Que começou A sete e meia Grêmio e Portuguesa Vão empatando Por zero a zero Olha o Jean De longe Ficou olhando o Fábio E a bola foi embora Amanhã Quinta-feira Tem clássico Na taça BH De futebol júnior Corinthians E Botafogo Sport TV mostra Amanhã Às quatro da tarde O horário de Brasília Cruzeiro e Fluminense Brigam na parte de cima Da tabela Fluminense vice-líder Cruzeiro sexto colocado Tentou girar o Fabinho A base da força física Ganhou o Gun E tocou com o Carlinhos Lá na frente O Samuel Na esquerda Com o Wagner Olha o Fluminense Chegando bem Wagner já na área Fred Tentou bater E furou Dentro da grande área O Fred Um dos artilheiros Do campeonato Furou Fabinho Fica no chão E a falta Falta cometida Pelo Gun Olha só A bola do Wagner Levantou a cabeça Tocou pra trás O Fred Tentou pegar de primeira Não costuma errar Essa bola Mas passou entre as pernas No centroavante Do Fluminense Serve de aviso Pro Cruzeiro O Fred Não perde duas dessas Não faz duas dessas No mesmo jogo Só falta ele fazer Pra me desmentir Mas é um jogador Com poder de definição Que a gente conhece E o Wagner Caiu livre Pelo lado esquerdo Pra fazer o cruzamento O Fluminense vai tentando Se adaptar Ainda tá sentindo O Cruzeiro mais pegado Mais forte Mas o Fluminense Vai tentando chegar Tentou chegar mais uma vez Com um toque de primeira Ali do Fred Para o Carlinhos Cruzeiro recupera Com o Ceará Toca pro Montijo Quando o Cruzeiro sai Sai em velocidade Pro ataque Aí o Ceará O Ceará que jogou No Internacional Passou cinco anos No Paris Saint-Germain Agora é o lateral Do Cruzeiro Passo do Lucas Silva Na frente pro Montijo O garoto Lucas Silva De 19 anos Errou o passe Mas foi aplaudido Ali pela torcida Porque a intenção Dele foi boa Achar o Montijo Lá no lado direito Olha o número De finalizações Até agora O Fluminense Finalizou três vezes Contra cinco Do Cruzeiro No meio E o Everton Fez oito gols de cabeça No Campeonato Brasileiro Tem a melhor média Tem a melhor média De gols de cabeça No Campeonato Brasileiro Vinte gols dentro da área Oito Encabeçada Agora o Fluminense Treina isso Constantemente hein Rogério Lucas Silva Bola pro Montijo Está de independência Rogério Durante a semana O Celso Rocha Falou dessa preocupação Com as jogadas aéreas Do Fluminense E também Com o meio campo Ofensivo É preciso tomar cuidado Segundo ele Pra não ser surpreendido Mais uma vez Diante da torcida Especialmente Essa bola Essa falta Frontal E um pouco mais distante Porque é uma jogada Importante do Fluminense O Thiago Neves Bate ela em direção A área E aparecem os zagueiros No meio da área Pra cabecear Não é bola que vem do fundo Pro cabeceio De quem vai pegar O gol de frente O Fluminense tem essa jogada Muito bem ensaiada Realmente E só pra complementar Rapidinho Rogério O Fluminense treina isso Praticamente todos os dias Ontem mesmo No último treino Enfim do Fluminense O técnico Abel Novamente treinou isso Pediu para os cinegrafistas Virarem as câmeras Pra outro lado Pra enfim O time do Cruzeiro Não pegar esse treinamento Nas reportagens Aí Na televisão Você viu também Mais uma falta Cometida pelo Charles O Charles já tem cartão amarelo E agora fez duas faltas seguidas Olha aí a oportunidade Que tem o Fluminense Com o Thiago Neves Bate Toca na frente Samuel tenta dominar Já subiu a bandeira Samuel tentou Bater Mandou longe Longe do gol Você vê mais uma vez O Fred Deixou a bola passar Alegando que Que não quis participar Da jogada E depois a batida Do Edinho Pra fora Lá do outro lado Outra falta marcada 4 Deu aí 10 faltas Até agora No jogo Em 25 minutos O jogo começa Nesses últimos minutos A ficar um pouco mais truncado Leandro Eusébio Olha pra um lado Pro outro Olha as opções Que tem E toca na direita Com o Gum Tá bem aberto aqui Bem perto da lateral Wagner no meio campo Atrás Com o Edinho Todo mundo se deslocando Na frente Ele tenta o passo com o Fred Outra vez subiu a bandeirinha Posição de impedimento Do Fred Segundo o assistente O Ângelo Beck É o Cruzeiro Tentando se aproximar Do grupo dos 4 primeiros Fluminense Como vice-líder Do campeonato Vamos chegando As rodadas finais Do primeiro turno Fabinho Ele vai embora Vai pelo meio Aí tinha muita gente Do Fluminense No meio do caminho Tentou tomar a bola Também o Montijo Fred De primeira Na esquerda Com o Thiago Neves Wagner tá passando Pra ajudar Já recebeu o Wagner No combate ali O Ceará Thiago Neves de novo Tá muito marcado Então ele toca No meio Com o Samuel Atrás com o Edinho Pro Jean Vai rondando A área O Fluminense Wagner mais uma vez De pé esquerdo Pro Fred Tenta girar Toca no Thiago Neves Pro Jean Ainda o Fluminense Bate o Edinho De longe De longe Longe também do gol Amanhã tem Brasileirão No Sport TV Figueirense Santos Dois times que precisam Melhorar na tabela Amanhã Oito e meia da noite Horário de Brasília No Sport TV Menos pra Santa Catarina Aqui no Estádio Independência Um gol só até agora O Elton Paulista Marcou aos 3 minutos 1 para o Cruzeiro 0 para o Fluminense O nosso intervalo campeão Vamos rever com calma O lance O Fluminense reclamou Na jogada A gente já Já pôde ver Algumas vezes o lance Mas vamos ver Quantas forem necessárias Até você Esclarecer a sua dúvida Fabinho na esquerda Com Everton Escapou e tocou Com o Leandro Guerreiro No meio Com o Charles Aí o Cruzeiro Vai tocando bem A bola vai chegando Lá na direita Com o Lucas Silva Pode abrir mais um pouco Com o Ceará Bola meio dividida Para o Ceará Para o Lucas Silva E ele vai embora Tenta escapar Com o Ceará Já na área O Elton Paulista Era para o Fabinho Chegou para tirar o Wallace A sobra é Do Cruzeiro no meio Charles Lucas Silva Dominou Pegou de fora E a bola subiu Mostra a personalidade O garoto Lucas Silva De 19 anos Bob E vitalidade Força ali no meio de campo Está voltando para marcar Marca com consistência E quando sai Tem oportunidade Ele tem essa qualidade Bate bem na bola Já no outro jogo Tinha chutado Agora chutou também Claro Não vai chutar toda hora O treinador Até dizia para ele Fica lá Ajuda na marcação Quando tiver oportunidade Vai para cima E tenta esse chute É um jogador que Pelo menos até agora Na sua participação Mostra que tem lugar nesse time É, e o Celso Rocha Demonstrando preocupação com ele Por várias vezes Passar no instrução Para que ele tome cuidado Quando o Fluminense Estiver com a bola Para que ele faça a marcação Principalmente Ainda no meio do campo É que ele está colado no Wagner Ele está numa de sombra Do Wagner Onde vai o Wagner Vai o Lucas Silva atrás E a arbitragem Marcando falta Falta cometida Em cima do Samuel Mostra o apito Lá o juiz Só pode bater Depois que ele Trilar o apito O Jean está lá Perto da bola E o torcedor do Fluminense Botando fé Nas jogadas ensaiadas Pelo técnico Abel Braga Na bola parada Fabinho está ali Catimbando Esperando O Fábio decidir Se vai montar a barreira Ou não O Fábio Pelo jeito Mandou abrir Deixa só o Fabinho Agora na frente da bola A distância é longa Na defesa do Cruzeiro Cada um marca um Ameaçou bater O Jean agora por cima Fred de cabeça Fábio Já tinha subido a bandeira Mas a defesa do Fábio Foi daquelas De enriquecer o currículo Você vai ver mais uma vez A cabeçada do Fred Lá no cantinho Primeira posição do Fred Se estava ou não Por via das dúvidas Estava lá o Fábio Para meter a bola Pela linha de fundo Olha só A bola levantada pelo Jean A cabeçada do Fred Onde foi buscar a bola O Fábio Já não valia Porque a bandeira subiu Toca a bola O Fluminense Na esquerda Outra falta marcada E a rede balança No Olímpico Ananias Marca para a portuguesa Por isso a torcida do Cruzeiro Comemorou Porque o Grêmio também Está na parte de cima Da tabela O Grêmio está no G4 O Grêmio é o quarto colocado Vai perdendo para a Lusa No Olímpico Wallace Tenta o cruzamento A bola bate no Everton E sai O Fluminense agora Tenta buscar o ataque Aparecer um pouco mais Estava todo mundo marcado Wallace ameaçou Cobrar o lateral Agora sim Manda para a área Subiu de cabeça o Léo Lucas Silva Rola com o Montijo De primeira na frente O Elton Paulista Reclama que recebeu Ali um Vasari Foi agarrado Foi ao chão Como é que é Vasari é golpe de judô Olha a reclamação Dos jogadores do Cruzeiro Cobrando o cartão também E merecia o cartão Porque claramente Claramente O Leandro Eusebio Matou a jogada Matou o contra-ataque Do Atlético Jogando O Leandro Eu falei É isso Contra-ataque do Cruzeiro Claramente Jogando ali O Elton Paulista No chão No meio Campo Jean Toca a bola com o Gum Torcida do Cruzeiro Fala de tudo um pouco Para o árbitro Várias palavras que aparecem Nos grandes E grossos dicionários Bola tocada Lá no lado esquerdo Brigou pela bola O Carlinhos E ela saiu Um para o Cruzeiro Zero para o Fluminense É a 17ª rodada Do Campeonato Brasileiro Clássico no Independência Um clássico nacional Entre dois times De muita tradição De muito peso Arbitragem Marcando mais uma falta Fabinho no meio campo Toca com o Montijo Os dois são leves Tocam Se entendem por ali Wagner atrás Com o Edinho Thiago Neves Com o Jean Rolou a bola com o Alassie Aí na direita Fica difícil Para ele Todo mundo marcado No nosso intervalo campeão Você vai ver os gols Da seleção brasileira Na vitória de hoje À tarde Sobre a Suécia Amistoso da seleção Em Estocolmo E também o gol da luz Até agora Vai embora o Jean Toca na frente Para o Fred Está valendo Entrou na área Bateu A bola explodiu No Fabio Saiu Que enfiada De bola do Jean Na bola para o Fred Dentro da área E a defesa Feita pelo Fabio A bola explodiu No peito Do goleiro do Cruzeiro Outra grande chance Para o Fluminense Que vai tentar de novo Raspo a cabeça Na bola O Léo Tenta cortar O Charles Vai atrás O Edinho Toca na direita A bola vai sair O momento é de quem Vou perguntar Para o Bob Faria Antes a informação Do Josino Ribeiro É o Marcos Passar uma informação Rapidinha aqui O Fred tem uma curiosidade Em três jogos Contra o time do Cruzeiro Ele já fez três gols Só que em nenhum deles Ele acabou comemorando Sempre respeitando O clube Por onde ele jogou O Fluminense Está chegando mais Principalmente com qualidade De passe No meio de campo O Fred aparecendo Sempre ali Dentro da área Está chegando um pouquinho mais Só que o Cruzeiro Está com uma força De contra-ataque Muito boa O Cruzeiro está ligando O contra-ataque Através do Lucas O Montilho Caindo pelo lado direito O Fabinho Disparado lá pelo lado direito Também com muita velocidade Então está sendo agressivo O Fluminense Mas está se expondo A beça também Leandro Guerreiro Gira para um lado Para o outro E toca com o Léo O zagueiro Está ali pelo lado esquerdo Leandro Guerreiro Pensou ali Um segundo E o Edinho Chegou desarmando Aí o Wagner A arbitragem Marca a falta O Luiz vai parando O jogo de novo Algumas faltas Um pouco mais fortes Já tivemos Um amarelo Para o Fred Por reclamação E um amarelo Para o Charles Olha aquela disputa Entre o Edinho E o Leandro Guerreiro E aquela disputa anterior Leandro Eusebio E o Elton Paulista Everton Entrando na área Pode marcar Foi para o chão O Everton Pede o pênalti O Arthur Manda Jogado a seguir É outro lance Para ver e rever Everton Entrou na área Teve a oportunidade De bater Na disputa Com o Wallace Ele foi empurrado Olha aí De novo Olha o braço Nas costas Esse braço Nas costas O cara está correndo Você coloca o braço Nas costas E faz esse movimento Empurra E ele cai Não teria motivo Para cair ali Se ele estava de frente Para o gol O jogo vai ficando Complicado Para o Paulo O Godói Bezerra O Cida do Cruzeiro Está furiosa com ele Os jogadores do Fluminense Já reclamaram Também com o juiz A gente está aqui Com 36 minutos No primeiro tempo E a coisa Não está fácil Para o dono do apito Não E ele ficou tão confuso Que ele acabou Marcando um lateral A favor do Cruzeiro Todo mundo do Fluminense Foi em cima dele E ele marcou Para o Fluminense depois Olha a bola tocada Lá no lado esquerdo Com o Carlinhos Cruzamento Por cima Bola para a área E a bola passou Pelo Samuel A sobra com o Jean Outra vez Saiu o Fabio E segurou Goou o Fabio E ficou com a bola Se o Fluminense Reclamou do gol Marcado pelo Elton Paulista Agora foi a vez Do Cruzeiro Reclamar E reclamar muito De um pênalti Em cima do Everton No placar Um para o Cruzeiro Zero para o Fluminense Lance do pênalti Rogério Celso Roth Foi a loucura Mais um pouquinho E trava no campo Aqui para reclamar Com a arbitragem também No chão Thiago Neves Outra falta marcada São duas das principais equipes Do futebol brasileiro Se enfrentando Numa noite fria Em Belo Horizonte Mas Um jogo quente em campo Edinho Dominou Bateu esquisito na bola Lucas Silva Tenta se antecipar algum Para tomar a bola Na raça ganhou Tocou para o Samuel Para o Jean Está marcado Tenta o toque na direita Com o Thiago Neves Leva a bola Para o pé canhoto Foi desarmado Pelo Léo Na sequência Everton dá o combate E a bola sai Arremesso lateral Para o Fluminense Olha aí O Celso Roth Inquieto São dois técnicos Que já ganharam A Libertadores O Celso Roth E o Abel A arbitragem Deu arremesso lateral Para o Cruzeiro O Elton Paulista Agora a arbitragem Pega a falta Do Gun No Elton Paulista Amanhã tem Liga Futsal No EsporteV O Orlândia O time do craque Falcão Enfrenta o São Paulo Seis e meia O horário de Brasília A bola era para o Elton Paulista Ele não correu Reclamou de falta Mas a bola ficou lá Com o Cavalieri Toque do Gun Com o Leandro Eusébio De zagueiro para zagueiro O Fluminense Sofreu apenas Uma derrota Em todo o Campeonato Brasileiro Agora vai perdendo Para o Cruzeiro Jean Na esquerda Com o Wagner Bola tocada Era para o Thiago Neves E a bola está nas mãos Do Fábio Trabalhou agora um pouquinho O Fábio No primeiro tempo Olha a bola enfiada Pelo Wagner Não dava para o Thiago Neves Chegar a tempo Quatro marca Falta do Gun No Elton Paulista O Gun está reclamando Que o Elton Paulista Está se jogando Bola Henrique Codói Bezerra Não quis papo com o Gun Que fez cara feia E saiu reclamando Uma falta para o Cruzeiro Cobrar ali no lado esquerdo Com o Everton Deixou para o Montijo Está muito perto da bola O Thiago Neves Olha lá Toque do Leandro Guerreiro Everton Montijo Lucas Silva Pediu e recebeu Tenta o toque no meio Com o Charles Montijo na esquerda Tira de primeira O Leandro Eusébio É arremesso lateral Para o Cruzeiro Lá pelo lado direito Vamos chegando Aos minutos finais Desse primeiro tempo Já passamos de 40 minutos Tenta se deslocar na área O Elton Paulista Na disputa particular dele Com o Gun Muito agarra-agarra Entre os dois Um na direita Todo mundo do Fluminense Desloca lá na frente O Thiago Neves Não chegou a tempo Bateu na bola O Leandro Guerreiro 41 minutos Dessa primeira etapa Foi um jogo Mais de vontade Do que de técnica Ou teve as duas coisas Na primeira etapa Bora Não, teve as duas coisas Foi um ótimo jogo Na primeira etapa O Cruzeiro mostrando Muita força de marcação Embora o Fluminense Tenha conseguido Entrar em algumas oportunidades Aí o Fábio Trabalhou muito bem Como sempre Então Bons passes Bons chutes Boas defesas Eu acho que a gente Teve um grande Primeiro tempo sim E a arbitragem Agora marca a falta Do Lucas Silva Em cima do Jean O Jean O Jean já levantou Cobrando ali um cartão E não saiu do bolso Do árbitro Pelo menos Nessa jogada E essa é aquela bola Que a gente se referia Lá de trás Mais frontal Jogada ensaiada Do Fluminense Thiago Neves Perto da bola O Fluminense Tem uma jogada também Que a bola sai da falta Para as laterais E depois Vem o cruzamento Para a área Thiago Neves Vai bater direto Ou vai levantar Para a grande área O árbitro está chamando A atenção Do Fred E do Léo O juiz fala muito Conversa com todo mundo Bate papo Dá explicação Dá perdidão Thiago Neves Na bola Dois jogadores Na barreira Vem a bola por cima Para o GUM De cabeça Para o meio da área E o toque do Fred GOOOOOOOL Do Fluminense Na jogada preparada Pelo alto Mais um gol De cabeça Do Fluminense No Brasileirão Tudo tramado Pelo Abel Veja a bola do GUM Para a pequena área E o Fred faz de cabeça Manda para o gol E assume A artilharia isolada Do campeonato Com nove gols O Fluminense Deixa tudo igual Um para o Cruzeiro Um para o Fluminense Aos 43 minutos Do primeiro tempo Tudo igual Gol de prancheta Movimentação Ensaiadinha Abel desenhou Essa jogada E ela foi executada Com perfeição A gente chamava atenção Aqui antes da cobrança Da falta Você vai reparar Depois no replay Que na hora que o Fred Chega Ele chega livre Porque os zagueiros Do Cruzeiro Cada um está com um Há mais um jogador Do Fluminense livre E o Fred Vem de trás Já sabendo Onde é que o GUM Ia colocar essa bola Jogada de prancheta Muito bem executada Gol do Fluminense Um a um Nenhum time Do campeonato Fez tantos gols De cabeça Como o Fluminense É o nono gol De cabeça Do Fluminense No campeonato brasileiro E gol do Fred Artilheiro do campeonato Com nove gols Acréscimo de um minuto Rogério O hábito então promete O apito final Aos 46 E o Fred Está tendo uma grande temporada Marcos Carvalho Livre das contusões Dessa vez Está tendo uma sequência E vai Recompensando A sorte Que está tendo Com gols Pois é Na verdade Chegando ao nono gol dele Na última temporada Ele sofreu muito Com lesões Principalmente na panturrilha Agora ele está conseguindo Uma sequência boa Chegando ao seu décimo Jogo seguido Pelo Fluminense É uma campanha importante Do Fred Ele Nos outros gols Que marcou No passado Quanto ao Cruzeiro Não comemorou Dessa vez Até que fez Uma comemoração Discreta Bem discreta Carlinhos Toque com o Thiago Neves E o Fluminense Segue no campo de ataque O Cruzeiro fez 1 a 0 Aos 3 minutos E o Fluminense Só foi empatar Aos 43 Jean Marcado pelo Lucas Silva Wagner no meio Para o Jean Matou no peito Tenta escapar Da marcação Lucas Silva De novo Aí a eterna batalha De Wellington Paulista Contra a Gun Zagueiro do Fluminense Dessa vez Se deu melhor E tocou na esquerda Com o Carlinhos Fred está pedindo Na segunda trave O cruzamento é para ele Toque de cabeça Do Leandro Guerreiro Bola fica pingando Na meia lua Brigou pela bola O Charles Uma, duas vezes Everton Olha o Montijo Disparando pelo lado esquerdo Chega com vontade O Edinho Joga a bola para fora Arremesso lateral Para o Cruzeiro Que tem pressa Mais o árbitro Apita E encerra O primeiro tempo Alguns segundinhos Antes dos 46 Daí a reclamação Dos jogadores Queriam ainda mais Esse ataque O círculo do Cruzeiro Outra vez Se manifesta Contra o Paulo Godói Bezerra O árbitro do jogo Um para o Cruzeiro Um para o Fluminense O Cruzeiro saiu na frente O Fluminense empatou Olha lá o abraço Do Do Diguinho E do Elton Paulista Devem ter jogado juntos No Botafogo Os dois passaram Pelo Botafogo A reclamação é grande Em cima do Paulo Godói Bezerra O jogo começou Vamos lá Ainda o Ceará Estava difícil Para cruzar Deu um toquezinho Na bola O Wagner E a bola saiu Arremesso lateral Para o Cruzeiro O Ceará jogou Para a área O Elton Paulista Tentou dominar Foi desarmado Olha a batida Do Everton Do Everton Chute do Everton Chute cruzado Bola pela linha de fundo Teve desvio Segunda arbitragem É escanteio Para o Cruzeiro Chute do Everton Chute rasteiro Bola pela linha de fundo E esse primeiro lance Deu uma animada No torcedor do Cruzeiro Bola já está rolando Também para o jogo Entre Atlético Goianiense E Atlético Mineiro No Serra Dourada Que começou Às oito e meia Horário de Brasília Vai o Ceará Para a cobrança Do escanteio Cruzeiro com cinco Jogadores na área Preparado o Ceará Vai para a bola Ela viajou Subiu O Elton Paulista E na sequência O Leandro Guerreiro Joga a bola Por cima do gol É o início Do segundo tempo Cruzeiro lutando Pela nona vitória No campeonato O Fluminense Batalhando pela décima primeira Leandro Eusébio Bate na bola Faz o lançamento Lá no campo de ataque Ligação direta Olha o Thiago Neves Chegou na linha de fundo Parou Evitou a saída E na sequência Saiu limpo Limpo no lance O Thiago Carvalho Everton Aí o Cruzeiro Sai da defesa Vai tocando com o Charles Ceará mais uma vez Tem opção Do Montijo Na direita Preferiu o toque No meio Com o Charles Que entregou Para o Lucas Silva Charles de novo Aí o Montijo Fabinho Para o Montijo Boa jogada Montijo para Gira Fabinho tenta escapar Tenta aparecer como opção O toque é para o Elton Paulista Com o Fabinho Escapou do marcador Levou para o pé esquerdo Ele tirou ali do Edinho E depois bateu Com o pé canhoto A bola saindo Outra vez o Cruzeiro chegou O Cruzeiro volta A fim de jogo No segundo tempo Bob Forçando a saída De bola do Fluminense Agora evidentemente Vai recuar Porque o Cavalieri Vai tentar ali Uma bola quebrada No meio de campo Mas o Cruzeiro voltou Marcando sob pressão Correndo bastante E o Fluminense também Começou em altíssima velocidade Bom nível No segundo tempo Torcedor do Cruzeiro Que ao fim do primeiro tempo Reclamou muito Da arbitragem Agora Passa a pensar Só no time Começa a gritar mais alto Incentivar o Cruzeiro No segundo tempo Mas quem vai ao ataque É o Fluminense Que batalhou E conseguiu o empate Na primeira etapa Agora falhou o Fred Perdeu a bola Lucas Silva na direita Com o Montijo Ele contra o Leandro Eusébio Vai o Montijo Olha o cruzamento Para a área Bola rasteira Ficou outra vez Com o Cavalieri Jean Leandro Eusébio Toca no meio Mais uma vez Com o Jean Gun Descobriu no meio Edinho Um dos volantes Da equipe do Fluminense Para Toca com o Gun Mais uma vez Outra vez O Gun aparece lá No campo de ataque Edinho No meio No campo Wagner Com o Jean O Fluminense Vai tocando bem O Jean Tentou desbravar A defesa Recebeu a falta O Charles mostrou a bola Reclamou que não Não fez a falta A opinião Não foi a mesma Do Paulo Henrique Godoy Bezerra O juiz do jogo Você viu mais uma vez O lance A marcada falta Em cima do Jean Não foi falta não O Charles tomou a frente Para dominar a bola E o jogador do Fluminense Se chocou Com o jogador do Cruzeiro E outra vez O Fred corre para a área Olha de novo A disputa do Charles Com o Jean Fábio está pedindo Três da barreira Por enquanto Só um se apresentou ali Agora vai lá também O Lucas Silva Thiago Neves Vai bater direto E o Jean É opção também Para cobrança Chance para o Fluminense Thiago Neves Bateu Firme Espalmou o goleiro Fábio Bola queimando As luvas do goleiro Do Cruzeiro Disputou a bola E perdeu o Samuel Ficou no chão Montijo Ele e o Leandro E o Zébio Montijo para Prende Vai para o chão Está marcada a falta E caiu o spray Do atro no chão Já aconteceu de tudo Um pouco hoje Com o juízo Paulo Godoy Bezerra Olha a cobrança De falta do Thiago Neves No centro do gol Mas com violência Com efeito E o Fábio Conseguiu Espalmar Estamos no segundo Tempo do jogo Esta sexta-feira Tem série B No Sport TV Vitória e Joinville Vitória vice-líder Enfrentando Joinville Que é o terceiro colocado Jogo no Barradão Sexta-feira 7h20 Horário de Brasília No Sport TV Para todo o Brasil Menos para a Bahia No primeiro tempo O Cruzeiro fez 1x0 Com o Elton Paulista Aos 3 minutos O Fluminense empatou Com o Fred Aos 43 Fred é o artilheiro Do campeonato E o Elton Paulista É vice-artilheiro Aliás O Elton Paulista Agora Está em terceiro Na lista dos artilheiros Porque o Fred É o único Que tem 9 gols O Alessandro Do Vasco E o Wagner Love Tem 8 gols E o Elton Paulista Aparece com 7 Junto com o Luiz Fabiano Do São Paulo E o Roger da Ponte Falando sobre gols Do Fluminense Uma coisa que chama atenção Nesse time Além da quantidade De gols É um time com Tantos gols no campeonato Está na ponta Desse quesito Dos jogadores Que estão em campo Só O Edinho E o Diego Cavalieri Não fizeram gol Ainda no campeonato brasileiro Todos os outros Já marcaram Sendo que o Samuel Marcou 3 E o Fred Marcou 9 Ou seja É um time que inclusive Tem esse repertório Bem apurado No momento O Fluminense É o time Com o melhor ataque Do campeonato Tem 28 gols Marcados Tem um a mais Que o Atlético Mineiro Que tem um jogo a menos Uma partida Que vai ser realizada Só no mês que vem Contra o Flamengo Em volta a redonda Esse é o Ceará Passa pelo marcador Deixou no chão Ali o Samuel Ainda o Ceará Outra jogada pelo meio Dessa vez não enganou O Wagner Que tocou pro Samuel A bola correu demais E saiu Pra desespero Do Abel O Abel ficou furioso Aí Marcos Pois é Já chamou a atenção Do time Várias vezes Com relação a esse passe Tá difícil do pessoal Acertar aqui E ele tá reclamando muito Olha a jogada bonita Do Elton Paulista Bola na direita Pro Montijo Escapou do Leandro Eusebio Entrou na área Fez o cruzamento A bola na pequena área Cavalieri segurou Thiago Carvalho Bateu com o pé esquerdo Bola bateu Bateu meio na canela Foi sair lá Do outro lado Um a um É o placar do jogo Thiago Neves Atrás com o Edinho Cruzeiro deixa Pouca gente Lê no meio campo Gum Agora já se reorganizou O cruzeiro Mesmo assim A bola sobrou Pro Edinho Fluminense Aparece bem Pelo lado esquerdo Fabinho Pressionado Toca com o Leandro Guerreiro Dominou a bola na área Fluminense Retoma na intermediária Com o Jean Vai pro chão Mais uma vez Agora o Atro Manda o jogo seguir Bola com o Lucas Silva Tenta enfiada de bola Na frente Pro Montijo O Gum Dividiu A bola bateu No Wallace Sobrou pro zagueiro Do Fluminense Que limpou E tocou pro Wagner E volta ali Pro campo de defesa Pra organizar A jogada Com o Jean Olha a rede Balançando No campeonato brasileiro E é gol do Bahia Com o Gabriel Um para o Bahia Zero para a Ponte Preta Jogo em Campinas Bahia Décimo quinto Colocado E de novo Leandro Eusebio Matou a jogada Do Cruzeiro Fazendo falta Em cima do Ellington Paulista E de novo O Atro Não deu Cartão amarelo Vamos chegando A nove minutos Leandro Guerreiro Na esquerda Com o Everton Lucas Silva Viu a passagem Do Leandro Guerreiro Que levanta a cabeça Bate na bola O Leandro Eusebio Tenta dominar O Fred Disputou contra ele O Léo Toque do Fred Na frente Thiago Carvalho Fred fica no chão E a arbitragem Marcando a falta Falta do Fred Perto do grande círculo Você pode ver O lance de novo O Léo Por baixo Teria atingido O Fred O atacante Do Fluminense Vem a bola por cima Pro Wallace Tirou de cabeça O Everton Lucas Silva Chega para cortar O Leandro Guerreiro Charles O torcedor do Cruzeiro Está comemorando Aqui no estádio Independência Como não aconteceu Nada de extraordinário Aqui Essa bolinha Com certeza É gol sofrido Pelo Galo O rival do Cruzeiro É gol do Atlético Goianiense Gol marcado Pelo Hernande 1 para o Atlético Goianiense 0 para o Atlético Mineiro No Serra Dourada Jogo que começou Às 8h30 Ao horário de Brasília E agora o torcedor Do Cruzeiro Vive a expectativa Porque tem uma cobrança De escanteio Ali pelo lado direito Ajeita com cuidado Ali o Ceará Costuma ter um cruzamento Preciso O Ceará Olha a discussão Na área Do Leandro Eusébio E o Leandro Guerreiro Amarelo Para os dois Os dois Charaz Leandro Guerreiro E Leandro Eusébio O Apto já anotou Ali no cartãozinho O agarra-agarra Continua E vem aí A cobrança do escanteio Com o Ceará Mais uma vez O Cruzeiro Com 5 na grande área Entre eles Os dois zagueiros Muita demora Para a cobrança Porque o Apto Continua Apartando a briga Ali na área Os agarrões Vem a bola do Ceará Vem por cima Vezio de cabeça Feito pelo Samuel Que estava ajudando A defesa Bate na bola O Wallace Bota para correr O Wagner No lado esquerdo Mas o Fábio Vai chegar antes Para ficar com a bola Rogério O cartão Para o Leandro Guerreiro Foi o terceiro dele Mais um desfoque Do Cruzeiro Para a próxima rodada Contra o Coritiba Jogo no Paraná No fim de semana E o Fluminense Por sua vez Vai pegar o Sport Em volta redonda Everton Com o Elton Paulista Que fica no chão Sentado Ele tentou o passe Para o Everton E a bola Ficou com o Leandro E a bola ficou com o Leandro Eusébio Toque de cabeça Do Léo Leandro Guerreiro Bota no chão Montijo Everton Para Prende A defesa do Fluminense Fecha ali na marcação Cruzeiro fica com dificuldade Para tocar a bola Mesmo assim Ela chega até o Lucas Silva A bola vai saindo A linha de fundo Arbitragem Entendendo Que a posse de bola É da equipe do Fluminense O Bob No segundo tempo Quem voltou aí Propenso a fazer uma substituição Logo de cara Quem está precisando De uma alteração? Ninguém Acho que os dois times Estão muito bem encaixados É questão de detalhe É questão de De um erro Do adversário Que ainda não aconteceu Os dois times Estão jogando muito bem Pelo lado do Cruzeiro O Everton está muito bem O Lucas Está fazendo uma partida Muito boa Pelo lado do Fluminense O Alassie está muito bem O Fred Também Sempre aparece Está prendendo a marcação Os times estão bem em campo E agora Quando o Cruzeiro Tentava chegar com o Charles Falta cometida pelo Edinho Cartão, né? Bem amarelo para o Edinho Já está na mão do Atro Matou o contra-ataque do Cruzeiro Terceiro cartão amarelo do Edinho Também está fora da próxima rodada, Rogério Também não joga contra o Sport Dois jogadores do Cruzeiro Foram advertidos até agora Os dois volantes O Leandro Guerreiro e o Charles E no Fluminense Leandro, Eusébio, Edinho E Fred Já tomaram amarelos no jogo Mais uma vez A bola parada é com o Ceará A bola está mais perto Da linha que divide o gramado Do que da linha da grande área A cobrança por cima Nas mãos do Cavaliere É a abertura da rodada do Campeonato Brasileiro A décima sétima rodada Que tem sete jogos hoje Terá mais três partidas amanhã O Wagner adianta a bola Ela vai saindo Mas teve desvio Segundo a arbitragem Está pedindo para alguém Apareceu o Wagner Desesperado ali o Wagner Queria colocar a bola na área Tinha muita gente do Cruzeiro voltando ainda Demorou um pouquinho o Samuel Fred aparecer ali dentro da área E essa jogada não foi concluída Vai ser colocada agora Pelo Wallace Manda a bola por cima Desvio foi feito pelo Samuel A bola saiu Arbitragem Marcando o escanteio O Fábio está reclamando Essa reclamação É em cima do Adicional Que entendeu Que o último a tocar na bola Foi o Samuel Então o Atro marcou o escanteio Mas o Adicional Acabou fazendo o juiz Reconsiderar a própria decisão Agora está marcado o tiro de meta Você falou que o Adicional Não trabalhava Bob Já justificou o cachê O Elvis Almeida Elvis não morreu Aliás Essa semana é aniversário ainda Do rei né Leandro Eusébio Vai carregando a bola Pelo lado esquerdo Toque de primeira Feito pelo Carlinhos Charles Furou na primeira Acertou na segunda Rata no peito Leandro Eusébio Põe no chão com o Jean Carrega a bola O GUM Outra vez o Fluminense Vai para o ataque O Fluminense empatou o jogo Agora batalha pela virada Do outro lado O Cruzeiro jogando em casa Também precisando da vitória São dois times Que estão na parte mais nobre Da tabela Na parte de cima Olha o cruzamento do Ceará Bola na segunda Trave Era para o Elton Paulista Que tentou subir E não conseguiu Estava marcado ali pelo GUM Bate na bola Outra vez o Wallace Mandando para o ataque Toca de cabeça o Leandro Guerreiro Bola ficou se oferecendo No meio campo Quem chegou foi o Jean Aí o Fluminense O Fluminense ataca pelo lado esquerdo Com o Carlinhos Jean mais uma vez Está livre de marcação O Edinho O outro volante do Fluminense Outra vez com o Jean Olha o Wagner O Wagner está mais recuado Que os dois volantes Para Prende A torcida do Cruzeiro Outra vez Vai ao Wagner Que defendeu o Cruzeiro Boa passagem pelo Cruzeiro Lucas Silva A juventude dos 19 anos Vai levando o Cruzeiro Para o ataque O Elton Paulista Está pelo meio O Lucas Silva Tentou a tabela Tentou tocar com o Lucas Silva Com o Elton Paulista Para receber de volta Mas a jogada não funcionou Wagner Bola toca no Lucas Silva E sobra com o Carlinhos Tiago Neves atrás Com o Leandro Eusébio É um jogo de bom público No Estádio Independência O Cida chegou Em cima da hora Mas chegou em bom número Toque do Fred Atrás com o Tiago Neves Rolou na frente Com o Samuel A bola sobrou com o Jean Ameaça bater Vai embora Tenta ganhar da defesa Tentou o toque com o Fred A bola não passou Everton Quis ligar o contra-ataque A posição era de impedimento Do Elton Paulista Mas a jogada seguiu Olha Para dar a informação correta Sobre o O Rei O Elvis verdadeiro Não que está atrás do gol Na verdade ele nasceu em janeiro 8 de janeiro De 35 E amanhã Dia 16 de agosto É aniversário da morte Já que tem aniversário de morte Ele morreu em 16 de agosto De 1977 Olha E agora o Apno está de olho Na situação do Carlinhos Carlinhos está caído Vai pegar uma carolinha Ele no No carrinho Maca E a segunda vez Que ele está saindo O Carleto está pronto Para entrar aqui Ele já sentiu uma contusão No primeiro tempo Foi atendido também Fora de campo E agora sai mais uma vez No lado do cruzeiro Celso Rode Está pensando em alguma mudança Pediu um aquecimento Mais forte Dos reservas Josino Por enquanto não Já mandou as reservas Para o aquecimento E neste momento Disse o seguinte Para o Elton Paulista É isso aí que eu quero Você e Montijo Tocando bola Os dois Sempre um pouco Mais adiantados Está cheio de recados Ali ao lado do campo O Celso Rode Continua falando Agora está isolado Lá na frente O Elton Paulista Não deu para tocar Com ninguém Como pediu o Celso Rode Bate na bola O Edinho Rifou a bola Mandou lá para o ataque Para ninguém A bola ficou com o Léo O Elton Paulista Marcou para o Cruzeiro No primeiro tempo Fred Empatou para o Fluminense Os artilheiros Das duas equipes Brilharam aí Na primeira etapa Toque feito pelo Charles Com o Ceará Tocou atrás Para o Charles É boa jogada A bola desviada Pelo Fabinho No meio do caminho A posição do Fabinho Era de impedimento Não sei se o Charles Tentou o toque Para o gol Ou tentou o passe A gente vai ver O lance de novo O Fabinho já estava Na posição de impedimento Olha lá E como o toque Foi fraco A impressão Que a tentativa Foi do passe mesmo Não é bola É isso Eu acho que ele não tinha A visão ali Se o Fabinho Estava realmente à frente Estava muito à frente E o Carleto está aí O Carleto entrou É lateral esquerdo Deve ter saído Machucado O Carlinhos Checar isso aqui Direitinho O Carleto é um jogador Que inclusive tem uma qualidade Muito boa no chute Bate muito bem na bola Tem bom cruzamento E chuta muito forte De fora da área Marcos Carvalho O Carlinhos saiu mesmo E pelo jeito Vai sair mais gente Vai sair o Samuel Na equipe do Fluminense E vai entrar o Matheus Carvalho Matheus Carvalho Que vem aí É atacante Samuel que fez Três gols Já no campeonato Foi discretíssimo No jogo E deixa o time E deixa o time Para a entrada Do Matheus Carvalho Que joga um pouco Um pouco mais aberto Do que o Samuel O Matheus é um jogador De mais velocidade Mais de lado De campo também Tem também Uma boa qualidade de pass Ele joga um pouco mais de lado Bola do Gun Puta com o Wallace Do jogador do Fluminense O Wallace toca para trás O Edinho já despacha Com o Leandro Eusébio Wagner pedindo bola no meio Outra vez o Fluminense Aparece no campo de ataque Com o Fred Está na cola dele o Charles Tiago Carleto Que acabou de entrar Tiago Neves Para Prende Tenta escapar do Charles Entrega com o Edinho Despachou a bola com o Gun Agora está todo mundo marcado O Gun tenta um passe Mais arriscado lá na frente Defesa do Cruzeiro Corta Jean tenta dominar Lucas Silva Charles Aí o Cruzeiro agora Tenta chegar com quatro jogadores No contra-ataque Fabinho pela direita Está na marcação O Carleto Fabinho já passou Aí devolve com o Charles Montijo na direita No meio com o Fabinho Para o Montijo Foi por baixo Para tirar o Edinho Deslizou Para que a bola Não se chegasse Até o argentino Do Cruzeiro o Montijo Toque do Lucas Silva Léo Lucas Silva de novo Pressionado Aí o Everton passou O passe é para ele Ele vai embora A bola A pessoa tocou na mão Ali do Gun Foi com a mão Olha aí O Apro Marcou Assinalou o toque Tapão na bola Não dá para dizer Ah o braço já estava ali Não Ele faz um movimento Dá um tapa na bola O Everton vai para a área Aliás o time inteiro Do Cruzeiro agora Vai para a área Que o Ceará Vai para a cobrança Bola por cima Um desvio Passou muito perto Da trave E tem discussão Tem discussão E o Fred está no meio E o Wellington Paulista Olha lá O Wellington Paulista reclama O Edinho tenta separar O Leandro Guerreiro Na bronca também O Cruzeiro teve uma boa chance Tiago Neves Também está no meio do bolo Olha o desvio de cabeça Do Léo A bola teria tocado Em alguém do Fluminense Olha A impressão Que tocou no Tiago Neves E quase quase Morreu dentro do gol E o Cavalier Com a pontinha do dedo Mandou a bola Pela linha de fundo E acho que a reclamação É que alguém deu uma cotovelada No Leandro Guerreiro No momento do passe E ele foi para o chão Pelo menos O que os jogadores Estão indicando ali E o Cavalieri Nessa bola Salvou o Fluminense Bola do Ceará Para a área O desvio na primeira trave E a bola por cima do gol Depois da cabeçada Do Wellington Paulista E continua discutindo Está discutindo com o Fred O Leandro Eusebio Não deixou O Elton Paulista Chegar até o Fred Quando ele ia reclamar O Leandro Eusebio Apareceu ali No meio do caminho Para acabar logo Com essa discussão Vamos para o jogo É falta para o Fluminense Falta do Fabinho Em cima do Carlito No meio campo O Fabinho quer Todo mundo longe Ali da área Olha lá O Fabinho pediu desculpas Ali para o Carlito Na bola o Jean Bola viajando Para o Gumb Que tenta de cabeça Matou no peito Entrou na área Chegou espanando O Leandro Guerreiro Mandando para fora Escanteio Para o Fluminense Outra vez jogada Ensaiada Você viu A bola viaja Lá para o outro lado Aí o zagueiro mais alto Tenta devolver lá Para o meio da área No caso o Gumb Bola escorreu ali No peito Na coxa do Gumb E na sequência O Leandro Guerreiro Jogou para fora Vem o escanteio Bola por cima Viajando Fred Disputou de cabeça O último a tocar Foi o Ceará O lateral do Cruzeiro É novo escanteio Para o Fluminense A pressão agora É do Fluminense Início Chegamos aí A metade Passamos da metade Do segundo tempo Você vê discussão Do Leandro Eusébio Com o Léo Sobrou um cotovelo Ali na cara do Léo O Leandro Eusébio Vai expulsar E o árbitro Está expulsando O Leandro Eusébio E o Matheus Carvalho Também Ou não Ou é o Charles Vamos conferir aqui Porque ele não separou Os jogadores Para dar o cartão O Matheus Carvalho Parece que está expulso E ele está levando A mão ao rosto Parece que está sangrando Olha lá Está com a mão no rosto O Matheus Carvalho O árbitro no bolo Ele levantou o cartão Pelo gesto que ele fez Ele deu a entender Que teria expulsado Duas pessoas É do Cruzeiro Seria o Charles É o Charles Que está saindo ali Está expulso o Charles E só confirma Para a gente Que está expulso Também o Matheus Carvalho Olha só O Leandro Eusébio e o Léo Está expulso entre os dois E depois o Charles E o Matheus Carvalho Olha lá Olha os dois ali na área Nenhum dos dois Se importou com a bola Aí teve braço Para cá Braço para lá Está correto o árbitro Os dois estão fora Está corretíssimo o árbitro Primeiro lance O Charles ficou olhando E foi depois Para dar o troco Foi em cima do Matheus Para dar o troco E aí os dois ficaram Trocando cotoveladas Trocando agressões Dentro da área Está certo o árbitro Para expulsar os dois Matheus Carvalho Está expulso Pelo lado do Fluminense Charles do Cruzeiro Que já tinha amarelo Também está expulso Os dois times Agora com 10 em campo E o Fluminense no ataque Vem a bola por cima De novo para o Fred A disputa contra o Thiago Carvalho O Fred foi para o chão O Abel Braga Está reclamando Alegando que o Fred Foi puxado dentro da área Ceará Daqui a pouquinho A gente pode mostrar A disputa de novo Ali dentro da área Envolvendo o Fred E o Thiago Carvalho O Elton Paulista Mata no peito Põe no chão Para o Montijo Ele dispara Busca a linha de fundo Ainda o Montijo Tocou atrás Everton dominou Levou para o pé direito Para bater O Elton Paulista A bola fica pingando Na pequena área Afasta o Wallace O lateral direito O Montijo conseguiu Chegar a linha de fundo Na hora de dominar O Everton Esticou demais a bola Ela fugiu dele Jean A rede balança De novo No Campeonato Brasileiro Está um a um O jogo Aqui no Estádio Independência E o Atlético Mineiro Empata Com o Atlético Oianiense O gol foi marcado Pelo Bernard Está um a um O jogo No Serra Dourada É outra falta Para o Fluminense No momento O Atlético Mineiro É o líder Com 39 pontos O Galo Em primeiro O Fluminense Em segundo Com 36 O Vasco 34 em terceiro O Grêmio Em quarto Com 31 O Inter É o quinto Com 30 E o Cruzeiro Sexto colocado Com 27 pontos São os primeiros Colocados no Campeonato O Fluminense Tentando a vitória Para consolidar A vice-liderança No Campeonato Tem essa oportunidade Da bola Com o Jean Cruzeiro jogando Em casa Também precisando Dos três pontos Vai para a bola O Jean Bola levantada Para o Fred Matou no peito Botou no chão Fábio A bola caiu No jeito Para o Fred Que ficou diante Do goleiro Do Cruzeiro E fez ali Um pequeno milagre O Fred O artilheiro Do campeonato Teve a chance Do segundo gol O Fluminense Retoma Com o Jean Tenta o toque Da esquerda A bola vai saindo Inacreditável A chance Que perdeu o Fred Olha lá A bola do Jean Para a área O Fred Mata no peito Se apresenta na área Bate com o pé esquerdo E a bola explodiu No Fábio Impressionante Como essa jogada Ensaida do Fluminense Funciona Funciona o tempo todo Direto Os jogadores do Fluminense Estão ali na frente E chegam em condição De finalizar E chegam livre Jogadas ensaiadas E muito bem ensaiadas Do Fluminense E nessa aí O Fábio mostrou Porque há muito tempo É um dos melhores goleiros Do Brasil O Cruzeiro finalizou Onze vezes Até agora No jogo Contra nove Do Fluminense Chegamos a vinte Finalizações Do jogo Leandro Guerreiro Fica no chão Falta em cima dele É um jogo De faltas duras A turma Não está aliviando Repassando para você Os placares Mas até agora A portuguesa Vai derrotando O Grêmio No Olímpico Por um a zero O Bahia Também vai ganhando Fora de casa Derrotando a Ponte Preta Por um a zero Atlético Goianiense E Atlético Mineiro Vão empatando Por um a um E aqui no Independência Um para o Cruzeiro Um para o Fluminense O Cruzeiro saiu na frente O Fluminense empatou Cobrança do Ceará Bola viajando Para a área Fred tira de cabeça Wagner Se antecipa O Everton E toma Bota o Cruzeiro De novo no campo De ataque Com o Leandro Guerreiro A bola escapou Dividiu o Leandro Eusébio Montijo E o Ceará Foi cobrar falta Ficou lá do lado esquerdo E recebeu de volta Tenta o cruzamento De perna canhota O Elton Paulista Tentou um toque Para o meio da área Está marcado o escanteio Para o Cruzeiro A bola bateu no Edinho O Elton Paulista Está discutindo Com o assistente adicional Pois é O Celso Root Podia começar A pensar na possibilidade De trocar Tem o Alisson no banco Tem o Celma Ramon Porque daqui a pouco O Elton Paulista Vai arrumar confusão Com a arbitragem também Ele já discutiu Com o Thiago Neves Já discutiu com o Fred Agora discutiu com o adicional Porque ele reclamou De um toque de mão do Edinho A bola bateu no braço do Edinho Mas foi absolutamente involuntária Essa aí Outra vez o Fred volta Para colar Com a defesa Bola do Ceará Para a área Foi o Fred Quem tirou De cabeça O Wallace Para o Wagner O Wallace Tenta disparar Toca no meio Everton de cabeça Cedendo o arremesso lateral É a 17ª rodada Do Campeonato Brasileiro Jogo em Belo Horizonte Numa noite fria Jogo com um bom público No Independência Muito ruim A bola do Wallace Para o Fred Lá do outro lado Quase 33 minutos Rogério O Celso Rocha O Celso Rocha Neste momento Não sinaliza Que vai mexer no time não Mas conversa muito Muito irritado Neste momento Conversando Melhorando o posicionamento Do Fabinho Conversando muito Exatamente com o Montijo Para que o time Possa avançar um pouco mais O Celso Rocha O Celso Rocha Ainda tenta achar O time ideal Ele fez muitas mudanças No jogo passado E espera ter encontrado O time ideal E agora sim Parece que ele vai fazer Uma alteração É o Alisson Exatamente O Alisson Seria A primeira mexida Ceará Parou Buscou o drible Bola por cima De cabeça Para o Elton Paulista Leandro Eusebio Conseguiu cortar Bate na bola O Alisson Pode pintar O Alisson Aí O jogador Que teve Um primeiro semestre Muito bom No ano passado Depois teve Uma contusão Muito séria Desde então Tenta recuperar O velho futebol Olha a bola Para o Everton Conseguiu evitar A saída E tem o Montijo Atrás ali Querendo bola Já recebeu O Montijo Na linha de fundo Tocou atrás Tentou chegar O Elton Paulista E vai discutir Agora com o Gun O Elton Paulista Se esforçou Para chegar na bola Foi para o chão Vai lá o Fabinho Já tira o Elton Paulista Da jogada Ele está dizendo Que não fez nada E está recebendo E está recebendo Agora o cartão Amarelo É o Celso Rote Se ele não for Tirar o Elton Paulista O problema Enquanto a gente Reveia o cruzamento O problema é que Se ele tirar o Elton Paulista Vai ter dois jogadores De lado de campo Vamos rever Esse lance aí O Elton chegou E levantou o pé Que o zagueiro do Fluminense Também abaixou um pouco A cabeça Olha lá Vai sair o Fabinho Ele está arriscando Deixar o Elton Paulista Arrumar uma confusão Dentro de campo É que também não dá Para ele trocar Deixar o Elton Paulista Deixar o Fabinho E o Alisson Em campo São jogadores Com características parecidas Jogam pelo lado do campo Jogadores De um pouco mais de velocidade Vai entrar Apostando aí No Alisson Para correr em cima Do lateral E tentar ser jogada No linha de fundo O Alisson está em campo Que é um jogador De velocidade Saiu o Fabinho Saiu aplaudido Pela torcida do Cruzeiro O Fluminense vai mexer também Rogério Será a terceira alteração Do Cruzeiro em Marcos É Vai entrar o Rafael Sobbs No Fluminense E sai o Wagner Tem um homem Mais De frente Não é um homem Que vai preparar Tanto as jogadas Vai estar um pouco mais perto Da área É isso que o Bob Faria Daqui a pouco Carleto Com o Thiago Neves Fica sem a bola Ela já está ali Com o Alisson Que foi buscar No campo de defesa Toca para o Montijo O torcedor do Cruzeiro Se anima Aí o Fluminense Se tranca Se reorganiza Já voltou A defesa Tricolor Leandro Guerreiro Com o Everton Está sem opção Devolve ele Com o Leandro Guerreiro Que toca na direita Com o Montijo Espera alguém Aparecer ali na frente Está todo mundo Marcado Agora ele toca Com o Alisson Carleto fica vigiando Toca para o Montijo Ceará No meio Leandro Guerreiro Atrás com o Thiago Carvalho Já já O Fluminense Vai queimar A última alteração Vem aí Rafael Sobbs Estava cotado Para ser titular Nesse jogo Acabou começando A partida no banco Lucas Silva Se enrolou Um pouquinho Com a bola Tocou com o Leandro Guerreiro Fluminense Está inteiro Atrás da linha Da bola agora Cruzeiro Só fez uma alteração Esse é o Ceará Leandro Guerreiro De novo Pediu o Thiago Carvalho Zagueiro E apareceu Desmarcado Avançou Tocou com o Everton E já está na grande área Prepara para o pé esquerdo Agora para o direito Vem o cruzamento O Elton Paulista Agora não conseguiu subir Ceará mais uma vez Está valendo O Leandro Eusebio Ficou caído na área Montijo Tentou bater A bola foi desviada Bola bateu no Wagner Pode ter sido a última jogada Do Wagner Que vai ser substituído Vai entrar o O Rafael Sobis Mas se forem espertos Vão esperar a cobrança Do escanteio O Wagner Além de ser muito bom Na bola parada Ele é bom também Ali no rebote Mas vai sair agora Sai vaiado O que aconteceu Com o Fluminense É que o Fluminense Nas expulsões O Fluminense Perdeu um atacante E o Cruzeiro Perdeu um jogador De marcação De marcação De meio de campo Então o que faz o Abel Agora Coloca mais um atacante Está entrando aí o Rafael Está gritando A torcida É escanteio Para o Cruzeiro Com o Ceará A batida do Ceará Para a área Fred tirou Torcida do Cruzeiro Pegando no pé Do Wagner Que já vestiu A camisa do Cruzeiro Ceará limpou Com o pé esquerdo Joga por cima O Elton Paulista De cabeça E a bola vai saindo A esquerda Do Diego Cavalieri Continua tudo igual Um a um Bola para a área Era para o Thiago Neves Lucas Silva Cruzeiro tira a bola Da defesa Com o Ceará Agum Aí o Fluminense Vai tentar mais uma vez Não dominou O Thiago Carleto Lateral esquerdo Da equipe carioca Lucas Silva Se apresenta para a jogada Faz o passe na frente Para o Elton Paulista Que tenta girar A sobra com o Lucas Silva Que avança Leva para o pé direito Para o Elton Paulista Na área Está valendo Levantou Do outro lado Tenta cortar de cabeça O GUM A bola praticamente Voltou no mesmo lugar Toque de cabeça do Everton E chega espanando O Thiago Carleto Mandando um ataque Para o Fred Se livrou da marcação Do Leo Tentou passar Pelo Thiago Carvalho Pegou a falta Falta do Fred É o Fluminense Do Fred Enfrentando o Cruzeiro Do Montijo Está 1x1 Everton Tentou passar pelo Jean Everton se deu bem No primeiro lance Depois o Jean se recuperou Edinho tocando com o Carleto E aí o Fluminense Ataca pela esquerda Thiago Neves Se apresenta no meio Já recebeu Tocou de primeira Para o Carleto Olha o Fluminense chegando Fred está na área O cruzamento é para ele Tirou de cabeça o Leo Tenta bater o Thiago Neves A sobra A briga na área O Fluminense reclama Ficou pedindo a marcação De um pênalti Em cima do Rafael Sobis O Arthur deu as costas E mandou seguir E o Cruzeiro Tornou o ataque Com o Alisson Contra o Edinho Levou para o pé esquerdo Na hora de bater A bola estourou no GUM Fluminense reclamou De um pênalti No Sobis Nesse lance aí Olha como veio Deslizando por baixo O Ceará Na disputa Com o Rafael Sobis Primeiro ele atinge a bola E depois ele atinge O jogador do Fluminense Leo Toca com o Ceará E olha o resultado Que a portuguesa Vai conseguindo no Olímpico Bruno Mineiro amplia Dois para a portuguesa Zero para o Grêmio Cruzeiro vai mexer Pela segunda vez Zagueiro Rafael Donato Não, mudou Agora Diego Renan Trocou um grandalhão Por um baixinho Vem aí o Diego Renan Carleto Vai pegar daí De perna à esquerda A bola desviou Bola bateu no Ceará É escanteio para o Fluminense E é o Ceará quem sai Rogério Está mancando E mancando muito A bola bateu No joelho ali do Ceará Ei, ei O Ceará Avisa lá O juiz Eu tenho que sair Avisou ali para o juiz Vai sair o Ceará Para a entrada do Do Diego Renan Que joga nas duas laterais Hoje vai Fazer plantão Ali na lateral direita Sai o Ceará Também sai aplaudido 41 Quase 42 Luminense ainda batalhando Pelo segundo gol O Cruzeiro agora se defendendo 4 Pede para esperar um pouco Outra vez vai chamar a atenção Do Leandro Eusebio e do Léo Estão se agarrando na área Tiago Neves Da cobrança Com curva O Ábito marcou A falta do Fred Foi isso, Bob? Foi isso O Fred já chegou ali Empurrando Não dá para dizer Que o jogo vai ficar assim Porque Cruzeiro e Fluminense Estão aí batalhando Os dois times Precisam De um bom resultado Precisam de uma vitória Tem planos ambiciosos Aí no campeonato O Cruzeiro vai atacando Pelo lado esquerdo Com o Everton Vai embora o Cruzeiro Montijo está pelo meio Querendo bola Toque atrás O Alisson Emendou De perna direita Mandou para fora Mandou longe do gol Montijo Tenta fugir ali do Jean Everton Montijo já aparece Pelo lado esquerdo Corre o campo inteiro O argentino Montijo Tem um fôlego impressionante O Alisson Demora um pouquinho Para fazer a jogada Para um pouquinho O lance E a torcida do Cruzeiro Reclamou Vai o Montijo De pé direito Também Vai acertar Quase Quase lá no placar eletrônico Você que estava Que está em Belo Horizonte Estava acompanhando São Paulo e Grêmio O jogo da última rodada Agora vê os minutos finais De Cruzeiro e Fluminense Explicando para você O que já aconteceu No primeiro tempo O Cruzeiro fez um a zero Com um gol marcado Pelo Elton Paulista Aos três minutos E ainda no primeiro tempo O Fred empatou Para o Fluminense Um a um E agora você Torcedor mineiro Acompanha junto Com o assinante Em todo o país Os minutos finais Para Cruzeiro e Fluminense Daqui a pouquinho A gente vai mostrar de novo Os dois gols do jogo Dois gols marcados No primeiro tempo Agora teve um agarrão Ali do Leandro Eusébio De novo O zagueiro do Fluminense Agarrou o Elton Paulista É a terceira vez Que ele mata Um contra-ataque do Cruzeiro Fazendo essa jogada Segurando o Elton Paulista E ele já está amarelado Agora o Elton Paulista Brigou com o Gandula Teria demorado Para soltar a bola aqui Rogério E acréscimo de três minutos O Elton Paulista Já bronqueou Com todo mundo no jogo Sobrou até para o Gandula O Gandula já Já deu no pé Foi lá para trás do gol O Alisson na bola 44 minutos Outra bola viajando Vem pelo alto Para o Thiago Carvalho Fred tira de cabeça Não deixou a bola cair Ali o Carleto Toca no meio Diego Renan Na disputa de bola Foi para o chão Outra falta marcada Essa foi a 40ª falta no jogo Esse juiz é enrolado da Bessa Esse é o terceiro jogo Que ele apita no Campeonato Brasileiro Ele para o jogo toda hora Inverte Lucas Silva Tenta pegar de fora da área A bola bateu no GUM Léo Teremos mais três minutos de jogo Léo passa pelo marcador Toca atrás Everton Para o Alisson A rede voltou a balançar No Campeonato Brasileiro O Grêmio diminui Com Kleber Dois para Português A um para o Grêmio Enquanto isso Continua um a um Aqui no Independência Um jogo que teve Muita reclamação Em cima da arbitragem De lado a lado Ninguém ficou satisfeito Wallace Tenta disparar Na hora de fazer o passe O hábito Marca a falta E mostra também o cartão Foi para o Everton Para o Everton Na minha lista Ele também estava pendurado Para o próximo jogo Está fora também Da partida contra o Coritiba O Everton Fez a mesma coisa Que o Leandro Eusébio Fez Em outras três oportunidades Agora está caído ali O jogador do Fluminense O Wallace tomou Uma pancada forte Ele bateu na parede Ali Nessa disputa com o Everton Está recuperando o fôlego Para o Leandro Eusébio Saiu o cartão amarelo Por reclamação Para o Everton Saiu o cartão amarelo Nessa jogada Bob Está um a um Estamos já nos acréscimos Você viu lá o Everton E o Leandro Eusébio Se entendendo por ali O Souza Pelo jeito vai entrar Vai ter pouquíssimo tempo Para mostrar serviço O Souza Ex-jogador do Fluminense O empate é melhor Para quem, Bob? Para o Fluminense Jogando fora de casa Está lá brigando No topo da tabela Segundo colocado Contabiliza aí Um ponto Ganho fora de casa O Cruzeiro fez um bom jogo O Cruzeiro não fez um mau jogo Marcou bem Teve bons passes Finalizou Diego de Cavalieri Teve fazer algumas defesas importantes É claro que as expulsões Tanto a expulsão do Charles Quanto a expulsão do Matheus Carvalho Prejudicaram um pouquinho O esquema dos dois times Montijo vai sair, José? Exatamente Muito aplaudido por sinal E entra o Souza Tentativa desesperada Nesse momento De encaixar um passe lá na frente De botar uma bola esticada Mesmo aos 47 O resultado não está definido Entrou o Souza E o Montijo sai exausto Correu demais Everton Fluminense está com um a menos em campo O Alas sendo atendido fora do campo Ele deveria estar naquele lado Onde o Everton está trabalhando Luca Silva Para o Everton Com um pouco mais de liberdade Lá por aquele lado O Cruzeiro tenta chegar O Everton não alcança A bola sai A plaquinha dos acréscimos Subiu de novo aí É mais um minuto, Rogério Então o jogo vai terminar com 49 Ao lado do campo O Alas e do Fluminense Está tentando voltar Mas o Everton Não viu O Everton está de costas para ele Agora sim vai autorizar Já estamos no minuto final da partida Um para o Cruzeiro Um para o Fluminense Fred Marcado Cercado Fred Passa por dois Mais da base da vontade Bola com o Souza E o Ábito apeta pela última vez Paulo Godói Bezerra Põe ponto final no jogo Jogo empatado no Independência Cruzeiro saiu na frente Com um gol do Elton Paulista E o Fluminense empatou com o Fred Que agora é artilheiro isolado do campeonato Jogadores se abraçam ali em campo Depois de um jogo nervoso Com discussão Com bate-boca Um a um Cruzeiro precisava vencer Para encostar no G4 O Fluminense precisava vencer Para encostar no líder E os dois vão ter que se contentar Com esse empate Em Belo Horizonte Marcos Carvalho E Josino Ribeiro Vamos conversar aqui rapidinho Com o Leandro Eusébio Leandro Um jogo com muitas reclamações Enfim Faltas fortes O que você acha que acabou Se encaminhando a partida Para esse momento difícil Enfim Jogadores expulsos É Infelizmente Eu acho que O professor falou que No lanço do primeiro gol O Elton levou ela com a mão Então acho que Depois disso Acho que ele não teve mais postura Não teve mais confiança Até porque Ele teve um pênalti Realmente a favor Ele não marcou E depois saiu o nosso gol Aí ficou essa pressão Admissível Dois pênaltis lá Ele não marcou Mas tudo bem Acho que tem que reclamar A diretoria Tá legal Obrigado Rogério É A análise do Leandro Eusébio Pode no futuro Ganhar a vida Como comentarista de arbitragem Realmente teve que enrolado O Paulo Godói Bezerra O juiz do jogo Josino Montijo Que já deu uma respirada Já dá para falar com a gente Montijo Pela velocidade Pela pegada Que foi o jogo Foi um resultado justo Para Fluminense Para Cruzeiro Como é que você avalia Principalmente esse segundo tempo Acho que o segundo tempo Foi um pouco mais parelho Que o primeiro No primeiro tempo Acho que a gente Conseguiu Fazermos o jogo Acho que jogamos muito bem No primeiro tempo Tivemos chance Para fazer o segundo gol Um pênalti Duvidoso Que a verdade Para mim foi Mas O juiz pode Errar também Mas um resultado justo No final Eles tiveram uma chance Muito boa Que o Fabio Fez uma parada Espetacular Mas acho que Que o Cruzeiro De uma melhorada Nos últimos dois jogos Falta muito ainda A gente queria ganhar hoje Para nós era importante Mas com Fluminense A veces é difícil E aí Tchau